Desde que comecei a cuidar bem das minhas finanças pessoais e investimentos, fazem mais ou menos 10 anos. Dedicadamente, olhei para a melhor forma de ter uma condição financeira que estivesse alinhada com os meus sonhos e percebi que precisava de uma mudança drástica nos meus hábitos de consumo. Durante esse processo, usei várias plataformas, ferramentas e tudo o que podia encontrar que me desse a possibilidade de ter uma melhoria contínua no caminho para os meus objetivos. E não foi fácil. Tive que estudar muito, tive que aprender muito, tive que buscar conhecimento contínuo. Desde orçamentos à gestão de património e portfólio, vi quase tudo o que existia no mundo, mas pouco ou nada era capaz de fazer de forma contínua, porque poucas coisas eram compatíveis com aquilo que era a minha realidade. E como eu sempre costumo dizer, contexto é mais importante do que conteúdo. E enquanto africano, enquanto angolano, enquanto parte desse ecossistema financeiro extremamente complexo, era difícil encontrar, por exemplo, plataformas que incluíam Kwanza como moeda, ou que tivessem acesso aos bancos locais. Plataformas com uma cara africana, plataformas que faziam sentido para aquele que era o nosso nível de literacia financeira e de tecnologia também. E a pensar numa forma de ajudar as pessoas a saírem dessas outras apps, que se calhar não faz muito sentido, a saírem da planilha do Excel ou do caderninho, e para ter controle absoluto daquilo que é o seu dinheiro, sabendo exatamente quanto é que possuem, onde é que está esse dinheiro, para onde é que vai, a nossa missão passou a ser construir a melhor aplicação de gestão financeira e patrimonial que existe. E todo o conceito é baseado na minha experiência de lidar com pessoas. Durante esses últimos três anos, eu fiz mais do que 10 mil horas de consultoria. Eu falei com inúmeras pessoas, eu entendi as dificuldades do ser humano, homem ou mulher, a cuidar do dinheiro. Eu entendi as particularidades de cada indivíduo. E isso fez com que todo o conceito que nós construíssemos para esta plataforma fosse sempre baseado na necessidade que durante esses anos todos, eu acabei trazendo e eu acabei entendendo. Essa plataforma se chama Chova, e ela é muito, muito funcional. Talvez ela nunca vá estar perfeita, porque do jeito que as coisas são dinâmicas, nós queremos continuar a implementar coisas novas, a trazer atualizações e a melhorar absolutamente tudo. O meu conceito é levar o Chova a ser exatamente aquilo que tu precisas para seres capaz de otimizar todas as tuas aplicações num sítio só. Desde movimentos bancários, carteiras de investimentos, transações, tu fazes cash ou dentro do sistema financeiro. Eu quero muito, e todo o dinheiro limpo está comigo nessa missão de fazer com que, de forma integrada, tu tenhas uma gestão daquilo que eu estou património dentro do Chova. O Chova é uma palavra de origem angolana que vem de Kuchova, e significa segurar algo com força. E essa palavra foi, então, adaptada para agarrar dinheiro, segurar dinheiro, ou, então, poupar dinheiro. E daí veio o nosso nome Chova. E com ele, nós queremos que tu sejas capaz de poupar para investir. É isso que eu quero te passar. Eu quero que tu entendas que tu deves poupar para investir, porque toda nota de dinheiro que tu possuís hoje, ela deve ser capaz de gerar mais dinheiro. E com o Chova isso vai ser possível. É importante tu perceberes que isso é uma aplicação de gestão de património. É uma aplicação de gestão financeira, de orçamentação. Não é uma plataforma de investimentos. Sei que, às vezes, devido ao nosso nível de literacia e entendimento, nós compreendemos mal as coisas. Mas eu quero que vocês me acompanhem nessa missão de tornar o Chova algo fantástico. E quero que vocês reportem continuamente as melhorias que sejam necessárias. E quero que vocês nos acompanhem nesse processo de construção dessa coisa maravilhosa. Eu estou tão entusiasmado. Passamos por tantas coisas. Nos últimos seis meses trabalhei incansavelmente com a equipa para trazer isto para vocês. E agora eu posso dar a cara a tapa e dizer criamos algo de valor. Criamos algo único. E criamos contigo. Porque o teu feedback foi importantíssimo durante esse processo. Como é que tu vais usar o Chova? E o que é que ele tem para oferecer-te nesse momento? Com o Chova, mais uma vez, tu vais ser capaz de fazer o teu orçamento mensal. Definir transações recorrentes para que não estejas toda hora a marcar as mesmas coisas. Traçar objetivos financeiros e monitorá-los. Acompanhar os teus objetivos financeiros. Definir uma moeda padrão. Tu podes usar dólar, euro, libra, metical, quanza, o que for possível e necessário para ti. Até cripto. Ter um resumo dos movimentos feitos numa moeda diferente daquela que é padrão. Ter integração direta com os bancos e carteiras digitais e também corretoras de investimento. E nós queremos evoluir para esse processo e estamos a trabalhar nisso também. Fora isso, o Chova é um blog. Então tu vais ter acesso a notícias diárias e também treinamentos gratuitos para melhorar a tua relação com o dinheiro. Nós queremos passar-te toda a informação do universo financeiro e não queremos que tenhas a necessidade de sair do Chova para ter uma informação de qualidade. Então estamos a contratar pessoas. Estamos a investir muito dinheiro para fazer com que esta aplicação sirva a tua necessidade hoje e sempre. Ok. Agora vou aproveitar essa oportunidade para vos mostrar um pouquinho de como é que o Chova funciona. Esta é a minha carteira do Chova. Abri aqui para vocês. Vocês conseguem ver o meu saldo. Conseguem ver? Eu posso trocar aqui em várias outras moedas. Por exemplo, aqui eu tenho o saldo em outras moedas. Tenho quanzas. E tenho, deixa eu ver, euros da carteira. Tenho libras também. Então o bom do Chova é que tu podes ter várias moedas e podes ter aqui um somatório daquilo que é o total do teu patrimônio de uma forma impressionante. Podes ter acesso aqui aos teus objetivos financeiros e conseguis olhar para os teus objetivos, o que é incrível. Repara aqui que eu tenho três objetivos em moedas diferentes. Tenho um objetivo das minhas férias, que é em libras. Tenho um objetivo do meu seguro de saúde, que eu pretendo conseguir preencher isso num determinado período. E tenho também aqui um objetivo de poupar para a minha educação. Marcar objetivos é sensacional. E uma vez que o objetivo estiver finalizado, ele vai aparecer aqui deste lado. e eu quero mostrar ao detalhe como fazer isso. No Chova tu podes ter várias contas bancárias. Como vocês podem olhar aqui, eu tenho várias contas bancárias aqui em vários países e em várias moedas. E podes olhar aqui o teu fluxo de transações. Tudo aquilo que tu foste usando, tudo aquilo que tu foste gastando, despesas correntes, tudo vai aparecer aqui no Chova e podes apagar ou editar uma transação se necessário. O que é qualquer coisa brilhante e fantástica. Eu quero ir passo a passo contigo para que tu possas entender no detalhe. E todas as semanas teremos um vídeo diferente a falar de uma atualização ou de uma coisa nova que tu podes fazer com o Chova e se calhar nem sequer faz ideia. Nessa primeira fase do Chova, ele está pronto para a orçamentação, definição de objetivos, controle de finanças pessoais. Na fase 2, ele vai albregar a parte de investimentos. Já está também disponível a parte de blog. Nós estamos muito ansiosos para a fase 2, que é essa fase da gestão patrimonial e tens acesso ao universo global do teu dinheiro, incluindo poupanças e investimentos. Nós estamos a trabalhar no processo de integração. Vocês imaginam o quão difícil isso deve ser? Muita regulamentação, muita coisa para correr atrás, negociações com os bancos, negociação com o Banco Central, mudança do estatuto da empresa, e inúmeras coisas estão a ser feitas para vos entregar o melhor serviço possível e imaginário. Então, vamos a isso, desde o momento da abertura de conta no Chova até lá mais à frente. Abrimos o Chova, logo temos uma interface maravilhosa. Olhamos aqui para essa interface, vamos registrar com o e-mail, temos aqui as nossas políticas de privacidade, obviamente vou colocar aqui o meu nome, o meu e-mail, porque vocês não vão ter acesso, então não vão conseguir ver. Criei uma palavra a paz. E estou dentro. Logo que eu entro para o Chova, tenho aqui essa visão sensacional. Quero sair do vermelho, quero ter visibilidade, quero evoluir na minha gestão. Eu vou, obviamente, clicar aqui evoluir na minha gestão, porque eu não estou no vermelho e eu tenho visibilidade. Mas dependendo daquilo que tu quiseres, nós vamos mandando notificações diferentes que é para ajudar-te no processo. Podes definir um pin de segurança quando quiseres, com tão tranquilidade. E olhamos por aqui e temos, obviamente, isso quando entramos, que é fantástico. E temos aqui, boa noite, teu querido Francisco. Temos aqui o nosso blog em que tu tens notícias vão-te ajudar a crescer financeiramente nesse universo. Isso é uma matéria sensacional que eu escrevi sobre como ser mais inteligente que a maioria das pessoas. Eu super proponho que vocês leiam. E depois disso, vamos então começar a usar o Chova. Logo, a primeira coisa que tu queres fazer, dependendo da tua location, dependendo de onde tu estives, é definir aqui a tua moeda. Qual é a moeda que nós devemos aumentar aqui a seguir? É só nos dizer que nós vamos colocar a moeda. Eu vou começar com uma base de Kwanza, tá? E venho aqui e consigo automaticamente ver este menu iniciar. E a primeira coisa que tu queres fazer é adicionar as tuas contas. Chego aqui e vou adicionar uma conta. Vou escolher um banco. Tenho aqui bancos de Angola, de Portugal e do Reino Unido por defeito. Mas vamos já adicionar bancos de Moçambique, Brasil, Nigéria e outros países se nós queremos, obviamente, entrar, porque o Chova é internacional. Então, vou selecionar aqui um banco, tá? Soluciono, por exemplo, aqui o BAI e posso editar a minha conta. Eu gosto de colocar esse tipo de edição. Assim consigo ver que neste banco essa é a minha conta de depósito à ordem e posso, por exemplo, ver aqui que conta é a, se é a minha conta corrente e porque tu podes ter várias contas na mesma instituição. Posso definir aqui a cor e qual é a moçada atual? Vês o que é que tu tens na tua conta como nós ainda não temos integração e podes dizer, olha, na minha conta eu tenho, sei lá, 500 mil Kwanza's. Então, eu vou colocar aqui que tenho 500 mil Kwanza's na conta e vou lançar e automaticamente eu consigo verificar que já tenho uma conta do BAI aqui adicionada, tá? E que tenho aqui 500 mil Kwanza's. Ah, tenho mais outra conta. Ah, qual é a conta? Vou adicionar uma outra conta que eu tenho, por exemplo, vamos lá ver no banco, qual é o banco que vamos escolher aqui? Atlântico, por exemplo, ok? Vou selecionar aqui o Atlântico. eu gosto sempre de colocar e de estar aqui porque fica assim menorzinho, tá? Então, vou colocar aqui Banco Milênio Atlântico, BMA, vou dizer, isso é uma conta de quê? Né? Esta aqui é uma conta de poupança. Então, vou selecionar aqui a poupança. Quanto é que eu tenho na conta? Ah, tenho 6 milhões e 500 mil Kwanza's. Coloco ali o dinheiro que eu tenho e vou validar. Nesse momento, vocês vão ver aqui no topo o somatório do saldo atual que é das duas contas. Se eu quiser ver as contas todas aqui, eu consigo olhar desde esse lado. Eu posso também adicionar outras contas que eu tenho noutros países tranquilamente, sem problema. Vamos supor que eu quero adicionar uma conta que eu tenho em Portugal no Milênio BCP, por exemplo. Eu venho aqui e eu posso selecionar isso é uma minha conta de quê? Uma minha conta de investimento que eu tenho, por exemplo, em Portugal. Eu posso colocar aqui quanto é que eu tenho aqui? Ah, qual é a moeda? Obviamente, não há Kwanza's. Eu tenho euros lá. Então, vou colocar aqui quanto é que eu tenho no Milênio BCP? Ah, tenho 10 mil euros. Vou colocar aqui os meus 10 mil euros se for o caso, tá? E vocês vão ver que eu tenho aqui três contas e eu posso mudar aqui no topo a minha moeda para aí ver quanto eu tenho em euros nesse caso, tá? E quanto eu tenho aqui também em Kwanza's. As despesas que eu for lançar em Kwanza's vão aparecer em Kwanza's e a que eu for lançar em euros vão aparecer em euros correspondentemente. Depois disso, quero lançar, por exemplo, os meus rendimentos. Vamos supor que, pronto, os meus rendimentos vão cair num dia qualquer e eu sei que isto é o meu salário. Eu vou colocar aqui salário e vou colocar aqui a categoria salário também. Eu posso editar conforme eu quiser salário de abril, de maio, de dezembro. Como é algo recorrente por norma, vamos supor que o meu salário cai sempre aqui neste banco. Eu vou dizer, olha, isto aqui é um lançamento recorrente que acontece todo mês. Isso já me facilita eu não ter que lançar todos os meses o meu salário porque ela automaticamente vai reconhecer isto. Então, vamos supor que o meu salário cai todos os meses no dia 23, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui 23. Ah, quanto é que eu ganho? Eu ganho, por exemplo, 700 mil quantas e cai todo o dia 23. Eu posso fazer com que isso seja um rendimento recorrente. E quando eu lançar e vier aqui para o fluxo, eu consigo, por exemplo, ver todos os registros que eu fiz nas respectivas datas. O meu salário só vai cair no dia 23, mas ele já aparece aqui. E se vamos olhar para o próximo ano, quando tu passares para o próximo ano dezembro, tu vais já ver ele automaticamente projetado para os meses a seguir. O que é fantástico e tu não precisa estar sempre a colocar isso. Tanto para os rendimentos recorrentes como para as despesas recorrentes é uma forma muito boa de aplicar. Porque se eu, por exemplo, pago a minha renda e eu venho aqui nas minhas despesas e eu sei que, olha, a minha renda de casa são 150 mil quantos. Acho que eu pago todos os meses. Então, eu posso lançar aqui renda de casa. Venho aqui na categoria, eu posso pôr aqui em casa, né? Eu acho que é uma boa forma de nós selecionarmos isso. Então, eu posso pôr aqui casa como categoria. Onde é que eu tiro esse dinheiro normalmente? Tiro mesmo da minha conta de salário também. Quando é que eu pago isto? Isto é recorrente? Ah, pago sim. Pago todos os meses. Ah, posso dizer, pago todos os meses, mesmo no dia 19, por exemplo. Então, eu posso lançar e se for uma outra data, eu posso simplesmente voltar e colocar aqui essa despesa, tá? Lanço aqui de forma recorrente e vou, certamente, conseguir ver as transações que eu fiz neste dia como renda de casa. E se for olhar aqui, já aparece aqui de forma descritiva todos os meses um gráfico daquilo que é o meu consumo. Então, já fui e já gastei, por exemplo, 150 mil kwanzas dentro do valor que eu tinha na minha conta buy onde entrou o meu salário e entrou também o dinheiro que eu tinha no início na conta ordem. Então, o chove é muito prático e dá tanta possibilidade. Vamos, tipo, eu quero lançar mais aqui uma despesa, tá? Então, eu vou dizer, olha, tem uma despesa aqui qualquer que eu vou lançar em algum momento mas eu vou dar aqui quero vos mostrar algo. Se você reparar aqui o teu saldo nas contas está aqui e tem carteira também porque às vezes a gente tem algum dinheiro que tem na carteira, né? Vamos supor que tu tens cash na tua carteira e tu queres controlar esse cash porque existem coisas que tu costumas pagar em cash e vamos dizer que esse cash foi creditado na tua carteira no dia 15, por exemplo. Tu podes ir para o passado para fazer um lançamento e eu acho isso super interessante para vocês que têm aqui as vossas coisas que querem organizar as vossas finanças porque tu sempre podes ir às datas passadas para fazer as coisas o que é super, super, super impressionante. Ah, tem 100 mil quanzas na minha carteira esse dinheiro está aí cash para mim então desde o dia 15, por exemplo eu vou colocar aqui descrição de rendimento pode ser um negócio que tu fizeste pode ser uma devolução por exemplo de algum dinheiro que tu emprestaste antes e tu não tens categoria aqui tu podes criar uma categoria e essa categoria pode ser, por exemplo olha, empréstimos vamos supor que tu aches que empréstimos é uma categoria porque tu emprestas muito com bu eu não mas se calhar tu estás a saber escolhes aqui um desenho qualquer que vai, por exemplo simbolizar aquilo que tu pretendes com a coisa eu vou colocar aqui uma pasta eu acho que uma pasta é uma boa opção e a categoria vai aparecer aqui empréstimos então eu já coloco aqui como categoria já tenho a data e sei que isso foi um rendimento que eu recebi com base nisso e não é recorrente vai aparecer na minha carteira também e quando eu for olhar aqui eu vou ver tudo isso outra coisa boa que nós temos aqui no Chovas se você reparar nesse momento tu tens três contas e tens aqui a tua carteira tu podes transferir rendimentos ou valores de uma conta para outra que é interessante para ti porque tu podes querer tirar um pouquinho da tua conta poupança e mandar para a tua conta a ordem então supondo que a gente quer tirar um milhão da nossa conta poupança nós vamos vir para aqui e nós vamos transferir esse valor que vai sair daqui e vai automaticamente na nossa conta então nós temos aqui uma visibilidade tremenda de tudo aquilo que são as nossas finanças dia a dia tu vais controlando e eu vou lançar mais uma despesa que é para nós vermos a variação do gráfico antes de partirmos para outra opção e todas as semanas nós vamos ter um vídeo a explicar coisas diferentes sobre o Chovas uma funcionalidade que nós queremos colocar para muito em breve é a possibilidade de tu tirares relatórios nós queremos que tu tires relatórios em Excel relatórios em PDF para tu entenderes na prática se calhar há quem prefere imprimir ter o papel na mão e vai facilitar muito vou lançar mais aqui uma despesa epa tenho aqui uma despesa que eu fiz compras do mês por exemplo gastei 300 mil quanzas ah quando é que eu fui ao mercado quando é que eu gastei esse dinheiro tu podes também ver não eu gastei esse dinheiro no dia 19 ah não eu gastei esse dinheiro antes ou depois tu podes sempre ir lá ver eu vou dizer aqui supermercado que eu fiz as minhas compras hoje e fiz por acaso as minhas compras hoje e venho por exemplo aqui e dizer olha compras e depois seleciono onde é que eu gastei esse dinheiro tirei da minha conta a ordem no buy é uma despesa recorrente pode ser que seja uma despesa recorrente e tu queres antecipar e tu gastas sempre 300 mil mas pode ser que não também eu vou colocar aqui como despesas e quando eu lançar ver o meu gráfico pizza já fica diferente fica ali com duas duas formas diferentes e à medida que eu for lançando mais coisas eu vou tendo aqui um resumo diferente disso algo muito interessante no show é vis-aqui no fim e colocares os teus objetivos eu tenho um objetivo por exemplo financeiro que é vamos supor eu quero comprar um carro então eu venho aqui eu digo olha todos os meses eu vou colocar 500 mil quanzas nessa conta a começar por hoje e isto vai ser por exemplo o valor inicial de entrada que eu vou que eu vou colocar vou dizer olha eu vou começar com 100 mil tá por exemplo e qual é a data de fim eu posso ir lá no futuro e dizer eu tenho que ter esse carro até dezembro de 2024 é o meu objetivo no dia 31 de dezembro isso tem que estar feito isso vai estar em quanzas todas as semanas por exemplo manda-me um lembrete e depois coloco aqui a descrição carro dos sonhos carro dos sonhos que eu quero ter o meu carro dos sonhos tá quando eu validar isso eu crio o meu objetivo e eu vou começar a ver aqui o meu objetivo são 500 mil olha fiz mal eu fiz mal eu fiz mal eu fiz mal e uma coisa que nós temos aqui e é bom que a gente faz essas coisas juntos porque nós começamos a entender eu não consigo nesta fase editar o objetivo então é uma coisa que nós temos que melhorar é a edição do objetivo porque eu só consigo apagar ou concluí-lo e eu acho fantástico que a gente vai crescendo aqui juntos e não consigo fazer isso eu vou apagar este objetivo e agora a equipa já sabe temos que temos que melhorar isso e temos que conseguir editar o objetivo então eu venho aqui criar novo objetivo eu vou comprar o meu carro qual é o meu valor de compra do carro eu disse 500 mil mas na verdade o carro que eu estava a falar são 5 milhões e eu vou começar a dar um valor da entrada por exemplo de 100 mil que é o que eu tenho hoje mas o meu compromisso é todos os meses ou todas as semanas quando for possível colocar mais 500 mil a minha deadline está ali continua carro dos sonhos vou repetir aqui carro dos sonhos pá e depois disso eu posso então salvar e eu sei então qual é o meu objetivo e sempre que eu quiser sempre que eu puder eu venho aqui eu adiciono um novo depósito e isso quer dizer que eu estou mais próximo do meu objetivo supondo que chegou a hora de eu fazer um novo depósito para o meu objetivo eu digo epá consegui ali um business 700 mil quanzas isso vai tudo direto para o meu carro eu venho aqui e lanço 700 mil quanzas e agora já estou 16% para o meu objetivo e são algumas das coisas que tu podes fazer com o Txova podes acompanhar os objetivos diretamente podes ter acesso aqui aos teus custos todos podes acompanhar-nos aqui com matérias exclusivas e tem muito mais coisas que eu vou falar no próximo vídeo baixa a aplicação comece a usar a aplicação hoje mesmo tenha acesso a essa tecnologia que vai mudar o teu controle financeiro isto é basicamente ter o dinheiro todo na tua mão e nós prometemos que vamos melhorar diariamente para que a gente tenha todas as integrações de modo que quando tu fizesse um pagamento com cartão quando tu fizesse um pagamento no teu banco tu automaticamente tenhas esse registro feito no Txova vamos também integrar tuas carteiras de investimento e vamos fazer com que essa seja a melhor aplicação financeira que tu já viste na vida nós queremos e contamos contigo peço progresso o link está aqui na descrição do vídeo e tu viste o QR code a passar na tela durante quase todos os momentos aproveita baixa a aplicação dá-nos feedback diga-nos onde nós podemos melhorar nós vamos deixar aqui um link também na descrição que é de um grupo de suporte do Txova então sempre que estives a usar o Txova e tiver uma situação qualquer que tu queiras reportar para nós por favor façam um screenshot façam um vídeo e mandem para o grupo e nós equipa técnica vamos melhorar de certeza um abraço vamos juntos porque sozinha é mais difícil vamos com o Txova 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 txova